O Ricardo Martins falou no Transamérica hoje, que conversou com o Edu Dracena e garantiu que o Santos e o Carilli querem seguir. E é fofoca, coisa de empresário. Curioso, né, que o Ricardo Martins trabalha com o José Calil, que foi quem deu a notícia. Os dois são da Transamérica, trabalham no mesmo programa. Eu apurei sobre... Ah, bom, termina aí. Não, pode mandar, bom. Eu apurei sobre isso, né. Pra começar, o José Calil é nosso amigo, é meu amigo, além de companheiro de trabalho aqui, que já foi. Trabalhei também com ele em outros locais. Então, não tenho dúvidas, se o Calil tá escrevendo algo, é porque alguma apuração ele fez, ele não citou quem. Então, pelo que eu apurei, dentro das pessoas que apitam dentro do Santos nesse momento, não existe conhecimento disso, porque eles estão fechados nessa questão. Apurei agora à noite, voltei a apurar. Na questão do Carilho. E o Carilho tem grandes indícios aí de estar querendo ficar também. Então, ele não vai colocar a faca no pescoço por contratação, que não é o perfil dele. Até agora, inclusive a informação que eu tive, é que não apertou ninguém até o momento, durante o trabalho, não se preocupou em reclamar, se preocupou em trabalhar. Sei que ele conquistou todo mundo dentro do Santos, todo mundo dentro do CT, todo mundo dentro do... não vou falar absoluto do CG, mas grande parte das pessoas que apitam dentro do Santos, que tem ali o poder de decisão, também estão todas satisfeitas com o Carilho. Então, nesse aspecto, o ambiente todo é muito bom. Claro que sempre pode ter alguém insatisfeito, alguém querendo colocar outra pessoa, mas pelo que eu fui confirmar, é realmente isso que o próprio Ricardo falou, tem sentido mesmo, bate a informação com a do Ricardo. É curioso, antes do Carilho chegar, eu fui muito taxativo em pedir a contratação do Carilho. Eu não sou amigo do Carilho, mas eu conheci o Carilho porque, já contei essa história aqui, lá em Itaquera, a cabine da 105 FM, a rádio onde eu trabalho, fica ao lado da cabine do pessoal que faz a observação dos Jogos do Corinthians, da análise de desempenho. E o Carilho ficava lá em cima, o Tite embaixo, o Xavier com ele no banco e o Carilho em cima lá. Então, tinha um contato rápido de conversar, de amizade e tal, e de conversar com as pessoas, que faziam parte da comissão. Então, eu também já gostava do Carilho. Eu não sou corintiano nem amigo do Carilho. Então, isso que você está falando, de ele ter conquistado todo mundo no CT, é porque o Carilho realmente tem esse perfil. É um boa gente. É um cara boa gente, não recama, não trabalha, não fala mal de ninguém. Não trabalha, não só trabalha. Não trabalha, honestamente, não fala mal de ninguém. Então, eu já tinha essa simpatia pelo Carilho, também lá, de ver ele trabalhando no Corinthians, fora a qualidade que ele mostrou dentro de campo. Então, não faz o menor sentido que o Santos queira trocar de treinador. Respeitando a informação, óbvio, ontem aqui, ou anteontem, a gente falou sobre as informações do Marcos Leonardo, que a informação do Marcos Leonardo, ela pode vir de onde? Da parte que empresaria, o Marcos Leonardo, e da parte do Santos. O que faz cada parte? O que faz cada parte? Cada parte fala o que lhe interessa. Então, quando o jornalista liga, e aí, como é que está o caso do Marcos Leonardo? Pô, estamos otimistas e tal, mas o cara quer uma multa baixa. Aí, liga para o empresário. Ô, e como é que está o caso aí? Vai renovar com o Santos? Estamos otimistas, porque todo mundo quer dizer que está otimista. Mas e a multa? Não, a multa não é esse o problema, o problema são outras coisas e tal. E cada um fala da parte que lhe interessa. Então, o que você que está do outro lado da tela tem que saber? Primeiro, ouvir sempre os jornalistas, ver quem acerta mais, que esse é o cara que está sempre melhor informado. Quem erra menos. Quem erra menos, porque todo mundo erra, em algum momento todo jornalista vai errar. E pegar as informações de todos, né? E pensar, cruzar, pensar. Para isso que a gente veio na terra. Mas, assim, independente de qualquer coisa, não há uma unanimidade em lugar nenhum para ninguém. Não há unanimidade aqui, não há unanimidade na sua casa, não há. De fato, deve ter alguém que não gosta do trabalho do Carilli. Tem pessoas que não gostam da forma como ele trata, da forma como ele posiciona o time, não gostam da forma como ele usa a tática de três zagueiros. Tem pessoas que são contra. Tem pessoas que não vão gostar e acabou. E por isso vão pleitear uma saída. Acho que isso é natural. Não sei o tamanho disso dentro ali, na parte interna ali, administrativa do Santos, o quanto e quantas pessoas são contra. Mas que, de fato, o Léo fala, e eu reitero porque eu já tive a oportunidade de acompanhar o Corinthians na época do Carilli, é um cara realmente que, de fato, ele cativa você. Ele é um cara educado, ele é um cara que respeita. Então, a informação existe, porque ninguém é unanimidade. A gente não está colocando em xeque essa questão, mas, de fato, é estranho.